Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho. Oremos. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza e concedei-nos ressurgir de nossos pecados pela intercessão da Mãe de Jesus e Nossa Mãe, cuja memória hoje nós celebramos por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Hoje a memória votiva de Nossa Senhora pode ser celebrada ou não. Muito bem, o Evangelho de hoje é João, capítulo 19, versículos de 25 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléufas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo acolheu consigo. Depois disso Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. E então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Celebramos, nesta segunda-feira, depois de Pentecostes, a memória de Maria, Mãe da Igreja. O relato evangélico que ouvimos nos transporta para a dramática cena da crucificação de Jesus. Ali de pé está sua mãe junto às outras mulheres. Já em agonia, Jesus faz de sua mãe, Mãe do discípulo amado. E naquele mesmo instante, ele a recebeu consigo. Maria se torna, pois, segundo a vontade de Jesus, Mãe de toda a Igreja, de todos os fiéis batizados, a sua presença materna na vida do fiel, enche de fé e alenta o coração dos que buscam em Cristo a salvação. Se queremos, pois, alcançar a graça de sermos perfeitamente fiéis a Cristo, devemos buscar no exemplo de sua mãe a força e a coragem necessárias para tanto. Assim como ela, nos uniremos a Jesus em todos os momentos de nossa vida, inclusive nos momentos de cruz, Que Maria, Mãe da Igreja, interceda por todos nós e que ela nos compare e nos ampare e console em nossa longa jornada de seguimento a seu amado Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que dê-se a benção do Senhor Deus sobre a sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia. Fique na paz do Senhor e Amém. Fique na paz do Senhor Deus sobre a sua vida. Obrigado.